Quero, quero isso pra mim Quero, quero uma vida assim Quero estar ao seu lado e ser feliz Essa é a vida que eu sempre quis Quero, quero o Senhor Quero, quero o seu amor Quero andar pra frente e ser feliz Pois Jesus é o que eu sempre quis Não canso de falar que o Senhor em minha vida está em primeiro lugar Não me canso de cantar que Jesus em minha vida está em primeiro lugar Como é bom ser o seu filho Como é bom ter o teu brilho Como é bom, é bom demais Como é bom ter Jesus viver em paz Angústia não existe mais Como é bom, é bom demais É bom demais Como é bom, é bom demais É bom demais Como é bom, é bom demais